Olá pessoal boa tarde hoje é quarta-feira dia 15 de janeiro esse vídeo dedicado para você que ainda é um guerreiro que decidiu utilizar o Windows Phone até o último dia mesmo de sua existência que foi ontem todo mundo sabe aí para você que tem esse aparelho sabe que a Microsoft encerrou ontem o suporte ao Windows Mobile 10 e consequentemente também o WhatsApp parou de funcionar nesse tipo de aparelho já estava marcado para não funcionar a partir do dia 31 de dezembro adiaram por mais duas semanas e ontem foi o checkmate o game over o fatality mas se você ainda quer acessar as suas mensagens em algum assunto pendente de ontem para hoje coisa assim ainda há uma forma de você acessar esse histórico que eu vou te mostrar agora se você acessou o WhatsApp hoje viu que apareceu essa mensagem né aparelho não compatível você não pode mais usar é claro que não é compatível então o que que você vai fazer você vai vir em configurações hora e idioma data e hora desativar essa data e hora automática que é uma merda se você for ativar isso aqui ainda vai usar por hora de verão não tem mais aqui no Brasil então vamos lá alterar a data você vai alterar a data que hoje é dia 15 alterar para uma data anterior dia 13 por exemplo pode ser 14 você que escolhe alterar a data por dia 13 por uma questão de privacidade eu vou tapar aqui mas a gente vai voltar lá no WhatsApp e vai ver que agora ele vai abrir 17 conversas a gente 17 conversas tem chamadas em status tal se você você repara que tá com a internet ligada e você vai ver que nesse momento as mensagens vão estar caindo 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 então quando você clicar em uma conversa determinada que eu vou clicar aqui em qualquer uma informação aqui agora vai aparecer essa mensagem né tá teoria incorreta mudar relógio então o que que você vai fazer ainda tem uma saída volta desativa a internet certo você desativa a internet e acessa o WhatsApp e vai cair lá as conversas vão estar aí disponíveis para você certo isso depois as conversas terem caído já você desativa a internet aí você lê tudinho apaga o que tiver que pagar responde liga a internet de novo sai do aplicativo e deixa ele enviar e vai fazendo esse processo aí ligando a internet desativando ligando porque é a única forma online você não vai conseguir mais usar ele mesmo certo essa aí é a dica de hoje e não sei quanto tempo isso vai durar não tem como é é nem é inviável ainda tentar utilizar o windows fone porque realmente não não tem como mais tá bom um abraço fiquem com deus